Oi gente, tudo bem? Meu nome é Emily, sejam muito bem-vindos ao meu canal e no vídeo de hoje eu vou mostrar um pouquinho da minha rotina fazendo economia na UFSCar, na Universidade Federal de São Carlos, que na verdade eu faço em Sorocaba. Eu estou no segundo período, tô no finalzinho do segundo período inclusive, e tá sendo a maior correria. Por conta da pandemia, a maioria das universidades federais, elas estão com o semestre atrasado. Eu comecei o primeiro semestre em maio de 2023 e terminei ele em agosto. Minhas férias foram em setembro, voltei as aulas em outubro e aí agora o segundo semestre vai acabar em fevereiro, mais ou menos ali no carnaval. Eu tenho mais duas ou três semanas de aula e aí durante esses dias a gente vai fazer prova, trabalho e é basicamente isso. Amanhã eu tenho prova de formação econômica do Brasil, sexta-feira eu tenho prova de cálculo e semana que vem eu tenho prova de microeconomia e eu vou tentar mostrar um pouquinho dessa rotina para vocês durante essa semana. Coloquei aí a minha grade horária para mostrar para vocês do que que eu tenho aula a cada dia. Gravei um pedacinho do meu estudo para prova de formação econômica brasileira e gostaria de aproveitar e pedir para vocês darem like nesse vídeo que vai me ajudar bastante. E hoje é quarta-feira, agora são 7 horas da manhã e eu estou aqui na rodoviária, vou comprar minha passagem para ir para Sorocaba, hoje é minha primeira prova dessa semana, né? Vou pegar o ônibus 7 e 10 e aí, como eu falei no outro vídeo, eu moro em Dayatuba, eu não moro em Sorocaba e passagem e comida é basicamente tudo que eu gasto na faculdade. Eu consegui a carteirinha que paga desconto de estudante, eu pago metade do valor e é uma baita ajuda. Além desse ônibus que eu pego para ir para Sorocaba, em Sorocaba eu pego o famoso 80, que é o que vai para a UFSCar. E aí 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 Estou estudando para a minha próxima prova, que é a prova de cálculo 2, que vai ser na sexta-feira depois de amanhã. E essa matéria costuma assustar todos os alunos de economia e não é para menos, porque é uma matéria assim bem complicada. E mais um dia, estou a caminho da faculdade, eu vou de carro até a rodoviária, lá eu pego o ônibus para ir para Sorocaba. Hoje eu tenho aula de português e de macroeconomia. Já foi a olhinha de português, está muito calor, acho que deve estar fazendo uns 36 graus. No horário de almoço, eu aproveitei o tempo livre que eu tinha e fui lá na sala de computação estudar. Música Hoje é sexta-feira, dia da prova de cálculo, estou indo para a faculdade. Estou com tanto medo dessa prova, que eu até tive um pesadelo com ela. Sonhei que fui fazer a prova e aí eu não conseguia fazer nenhuma questão e eu só entregava a prova em branco. Estou assim, mas estou indo, estou indo, bora.